Ó, vamos receber ela? Já tá nos esperando, cantora, apresentadora, atriz. Gente, o que que ela não faz, essa mulher? Vamos conversar sobre carreira, sobre novidades e ouvir ela cantar. Tava com saudades, queria muito receber ela aqui no programa. Vem pra cá, Sula Miranda! Tava com saudades E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso, não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Viaja o tempo inteiro Viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai E vem e vai Faz uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade é coisa que passou E me leva ao meu caminhoneiro Pelos sorrateiros caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Faz uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E vai e vem E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Faz uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada Olá, Miranda! Prazer! Obrigada pelo convite! Nossa, eu estou muito feliz de você ter vindo ao nosso programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Por favor. Olha, essa música aí é o maior sucesso, né? É meu hino, né? É o seu hino. São 30 anos de estrada e se não cantar essa música, a mesma coisa que não ter ido àquele lugar, tem que cantar essa música. Te chamo ainda de Rainha dos Caminhoneiros. Graças a Deus. E você é? Claro. Ó, deixa eu mostrar esse CD aqui, esse é novo? Esse é o novo EP. É o EP, agora tá na moda, né? Agora tá na moda. É o EP, olha lá. Rédeas do Poçante, A Dois Passos do Paraíso. É aquela do... Estou a Dois Passos do Paraíso. Milagres Nunca Morrerão e Bitrem Desgovernado. É, na verdade, esse EP aí é o, vamos dizer, o início do meu DVD, que por incrível que pareça, com 31 anos já que eu vou fazer de estrada, que eu não falo de carreira, né? Eu falo de estrada. Eu ainda não tenho meu DVD de carreira. É. E aí eu resolvi projetar esse DVD dessa forma. São músicas que só falam de papo e estrada. Então vão ser regravações, como teve essa, o Rédeas do Poçante, A Dois Passos do Paraíso, e mais algumas que já estão aí selecionadas pro meu repertório, como Estradas da Vida, Nova York, clássicos da música sertaneja, que falam de um papo, de um amor na estrada. E também vão ser músicas inéditas, como Milagres Nunca Morrerão, que está no EP, que fala, mas é sempre voltado, é aquele CD que você vai botar assim, vai colocar no carro e vai botar o pé na estrada. E vai embora, vai ouvindo o Sula Miranda. Ainda bem, né? Ó, deixa eu mostrar pra você e pra quem está nos assistindo um pouquinho do perfil da Sula Miranda. Olha só, roda aí pra gente. Sueli Brito de Miranda, mais conhecida como Sula Miranda, é paulista e a mais nova de três irmãs, Marionete, Agretin e Yara. Passou a infância no bairro paulistano do Ipiranga. As brincadeiras dela e das irmãs, no Sobrada, onde moravam, eram todas de natureza artística. Dançavam, cantavam e interpretavam, o que influenciou na escolha da carreira dela. Os brinquedos favoritos eram instrumentos musicais. Entre músicas e instrumentos, aprendeu a tocar violão e um pouco de piano. Foi nessa época que nasceu o primeiro conjunto musical delas, as Mirandas, com a Gretin e a amiga Paula. O conjunto foi o embrião para o lançamento, tempos depois, no final da década de 70, das Melidrosas, que foi um grande sucesso entre o público infanto-juvenil e alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas. Depois de três anos no grupo, ficou um tempo afastada do meio artístico, retomando a carreira tempos depois, decidida a entrar para o mundo sertanejo, que passava por grandes renovações e conquistava públicos diferentes, além daqueles que curtiam as duplas tradicionais da época. Depois de percorrer por algumas gravadoras, lançou pela 3M, no ano de 86, o seu primeiro álbum sertanejo e que foi recorde de vendas. Era a boa e velha música caipira, mas com arranjos mais modernos e instrumental eletrônico na introdução da música. As letras falavam do peão e do caminhoneiro, mas foi na canção que trazia a vida da esposa do caminhoneiro que estava o segredo para o grande sucesso. Caminhoneiro do amor teve a aceitação imediata e, em dois meses, já estava estourada nas rádios de todo o Brasil. Com seu carisma e prestígio, Sula Miranda se tornou uma das artistas sertanejas mais requisitadas do país. E a cor rosa passou a ser marca registrada da cantora. Paralelo à música, investiu na carreira de apresentadora de TV e locutora de rádio. Na televisão, passou por quase todas as emissoras. Iniciou na Record, passou pelo SBT e Manchete, sempre com programas de auditório, musicais e entrevistas. Também comandou programas voltados ao público feminino na Rede TV, Rede Mulher e Rede Família. Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros, vem hoje ao Tribuna Independente para apresentar o seu mais recente trabalho, o EP Sertaneja, uma viagem romântica por uma estrada musical. E a minha vida vai com ele nessa... Ah, que bonito! Nossa, eu amei isso, eu quero... Acho que nem eu tenho um arquivo desse. Tem coisa ali que eu não sei nem o que vocês acharam, meu Deus! Esquecemos de alguma coisa? Não, muito bacana, muito obrigada, adorei. Olha, Sula, eu vou fazer minhas as palavras de um telespectador aqui, ó, que é o Cláudio Barreiro, de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Tá falando, o tempo pra Sula Miranda não passa, que ela tá linda demais. Qual que é o segredo, Sula? Eu brinco, que eu falo, Deus é bom e os médicos também. Não, mas eu acho que é isso, primeiro assim, a gente por fora vai estar mostrando o que tem por dentro, primeiro que tudo. E graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu sou uma pessoa que busco isso, né? A paz que excede todo entendimento mesmo, acho que isso é o fundamental. Ele não cria ruga. Ele não fica com o pé de galinha. E eu acho que mais do que isso, né? O artista, eu acredito, tem que ter também essa responsabilidade, primeiro, do que a gente fala, a gente tá aqui falando pra quantos milhões de pessoas, né? Pois é. E nós somos formadores de opinião. Então, é o que você tava falando ali, da barriguinha, né? Quantas pessoas também não vão se espelhar no seu visual, no que você fala, no que você inspira, né? Você inspira pessoas também, né? Todos nós que estamos aqui do lado de cada câmera. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que se cuidar, né? É verdade, é verdade. Sabe que eu tava vendo aquele disco compacto lá, aquele disco baby? Disco baby. Eu tinha aquilo. Não vai falar que você era pequeno, pelo amor de Deus. Não, que também eu não sou tão jovem assim. Mas pode falar também que... Não, mas assim, eu me lembro, eu acho que eu fui assistir o seu show quando você ainda cantava. Nas Menedros, né? É, no Juventus. Aonde, menino? Aqui em São Paulo. Acho que foi, então. É, tá vendo? Menino. Olha só. Olha. Tô descobrindo as nossas idades. Eu revelo a minha. Você fica com idade que você fala, porque eu costumo revelar a minha. Você costuma revelar? Eu vou fazer 50... Tô no quilômetro... Estou chegando no quilômetro 54. Esse ano eu faço 54 anos. Sério, Sula? Graças a Deus. Jesus, você tá muito bem. Menino, com 30 anos de carreira, não dá pra falar. Como é que eu vou falar outra coisa? Tem que assumir. Não, eu entrevistei aqui as Galvão. Não, 30 sim, assumido de Sula, né? Porque se eu for contar as Melindrosas, são 40, mais de 40 anos. As Galvão falaram aqui ao vivo pra mim que a grande terapia do artista é a música. É verdade? Olha, acho que vai além de terapia, né? A música é a alma do artista. Você fala assim... Hoje, por exemplo, essa música, né? Ela virou um hino mesmo pra mim. Eu fiquei marcada com essa música, mas eu amo cantar essa música. Incrível que pareça falar. Mas depois de 31 anos ali, em todos os lugares que você vai, você tem que cantar. E é o tipo da coisa que, assim, a gente acaba... É a nossa alma. Não tem jeito. Agora, de tudo que você já fez, Sula, você já atuou, já apresentou diversos programas, já cantou e encantou o Brasil, o que você mais gosta de fazer? Menina, eu sabia que você... Quando você começou a pergunta, eu já sabia. Eu posso te falar que hoje eu não sei te responder isso. Não sabe. Porque eu preciso fazer todas as coisas. Eu entrei num ritmo que é assim, eu amo fazer tudo isso. Eu sou decoradora também. Decoradora também? Eu tô no ramo de decoração, eu faço projetos de arquitetura e tudo mais. Olha só. E assim, você vai falar assim, hoje você tem que escolher o meu. Eu não quero. Tá. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, de manhã eu tava no... Eu sou empresária também. Em breve, a gente tá construindo os pontos de apoio pros caminhoneiros no Brasil inteiro. São 35 unidades no país todo. E que assim, uma dívida, no bom sentido, que eu tinha comigo mesmo, de... Ah, eu sou a rainha dos caminhoneiros. Tá, e o que eu fiz como rainha dos caminhoneiros? Ah, você levou a música, você levou a alegria, você fez companhia pra esses heróis da estrada, toda essa coisa. Eu falei, não, mas e só isso, né? Então, eles são os profissionais, hoje em dia, que se a gente parar realmente pra pensar, a gente não faz nada sem um caminhoneiro. É verdade. Né? A gente não come melão. Não, se não tiver caminhoneiro não tem nada. Não toma remédio, não toma... Água. Pois é. É o remédio, é a vestimenta, é o caderno pro filho estudar, é tudo, né? Meu cunhado é caminhoneiro. Graças a Deus. Olha só, né? É um caminhoneiro, é verdade. Mas a gente, hoje assim, principalmente no Brasil, a gente não vive sem um caminhoneiro trabalhando. Então, eu queria fazer algo a mais. E é esse meu novo projeto, que a gente já começa a construir a primeira unidade agora, perto de Goiânia. E aí você fala assim, dá pra não fazer... Então, meu dia hoje foi assim, eu acordei, eu fui pra uma reunião lá na Dutra, depois eu saí, fui pra uma gravação numa outra emissora. Então, assim, meu dia, ele tem todas... Já a decorência vai ver no meu Face lá, quem entrar no Face vai ver que eu tava com o marceneiro fazendo a decoração do meu depósito pras coisas da Sula Miranda. Então, assim, eu faço tudo ao mesmo tempo. Você vai abrir um museu? Tipo assim, um museu? Não, na menos, ainda não. Não, ainda não. Mas já pensou nisso? Ah, não, não sei. Isso aí eu vou deixar pro meu filho, né? Esse trabalho todo vai ser meu, não. Eu ainda tô guardando muita coisa, porque tem que guardar. Por exemplo, imagina só, eu fui apresentadora de programa diário, tanto na rede mulher, como na rede TV, e fora os programas semanais. Então, imagina o tanto de material que tem, porque eu tinha todos, e tá tudo em VHS, menino, não passei pra DVD ainda. Nossa, eu tenho muita coisa em VHS. É coisa de doido isso, né? Pois é. Então, você imagina o acervo que tem fora as roupas, tem roupas que são roupas que marcaram época na carreira que eu não posso me desfazer. Eu já me desfiz de muita coisa, mas tem coisas que são, né, não tem como. Eu falei, aí você trabalha com meu filho. Eu tô mantendo, tô organizando, deixando arrumadinho, deixando limpo, né, de tempos em tempos, dá uma geral. Mas eu não penso em fazer isso, não. Não? É trabalho pra filho, né? É, deixa que os outros se preocupem com isso, né, Sula? É, deixa lá. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Vamos, que o pessoal tá aqui, ó. Cobrando você. Tá me cobrando aqui, chama pra ela cantar, chama pra ela cantar. Vamos lá. Qual que é, Tiago? Qual que é, Tiago? A do Poçante. Vamos cantar. Vamos lá. Sua Miranda, ao vivo. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Louro da estrada, fera do volante Louro apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Louro da estrada, fera do volante Louro apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Louro da estrada, fera do volante Louro apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vamos lá, Miranda Meu Deus do céu Você sabe que eu vou te falar uma coisa? Diga Olha, preciso te dar um beijo O Brasil tá parado Você tem noção de como nós estamos? Para, menino, como assim? Olha aqui, o Brasil tá parado Você quer ver como o Brasil te ama? Deixa eu ver Presta atenção Faz assim, segura o telefone Presta atenção Você vai mandar agora Põe aqui pra gente, Tiago 11-950-33 Põe aqui, aí 6870 Você vai escrever assim Sula, eu te amo Tá bom? O seu nome e o seu telefone Eu vou sortear dois CDs da Sula Miranda pra você Eita, já tá todo mundo digitando Para, que lindo Sula Miranda, eu te amo Tá bom? Aqui, ó 11-950-33 Olha isso O legal é ver um monte de numerinho de DDD Quando eu falo que a gente recebe 10 mil participações por noite Ninguém acredita Olha só Tem o 16, tem o 83 Tem o 17, tem o 81, tem o 19 Menino, o que que é isso? Para Quem mais que tem aqui 27, 27 Espírito Santo Eu não vou saber todos 24 é da onde Você imagina que o Brasil te ama desse jeito Eu tô adorando Te amo, te amo, te amo, te amo Adorei Vou deixar, fica com ele na mão aí Fica com ele na mão aí Vamos sentar e continuar batendo o espaço Gente Você tem noção Você tem noção que o Brasil te ama? Sula Você já teve nesses 30 anos de carreira Essa noção? Menino, sabe que a grande maioria As pessoas que trabalharam comigo Assim, muito próximas Normalmente a assessora Eu tenho uma assessora que trabalhou comigo E ela falava assim Sulinha Ela me chamava Sulinha, você não tem noção É verdade Ela sempre falou isso Que eu não tinha noção, né Talvez de quem eu era O que eu representava E acho que eu não tenho até hoje Porque assim Pra mim é a coisa mais normal do mundo, né Pra gente que faz A gente faz, vamos dizer Desprendido dessa coisa, né É verdade E a gente Olha, gente, tá uma loucura Isso aqui Nunca vi um negócio Eu quero brincar Isso no meu celular Não é assim que é mais gostoso Adorei 9 horas e 47 minutos Olha, tem até chamada aqui ao vivo Não é só pra atender não, gente Não dá pra ver Não tem como atender Desliga a chamada Mas, ó 11-950-33-680-70 Coloca Sula, eu te amo Seu nome e telefone E nós vamos dar Menino, isso aqui vai ficar louco Até amanhã, gente O programa vai virar à noite Sula, quando eu faltar Você pode vir apresentar o programa Eu vou amar Não, não quero que você falte Não quero que você falte Mas seria um prazer Sula, eu fiquei sabendo Que você, hoje, nas redes sociais É uma unanimidade Como assim? Você tem realmente Uma presença muito forte Nas redes sociais Como que você vê isso Na sua carreira? Eu fico muito feliz Porque é isso que você fala Olha, eu te amo Olha, até eu já tô aqui Deixa eu tirar da mão dela Senão ela não vai prestar atenção Na entrevista Mas você sabe que Isso é muito legal Porque assim A gente não imagina Até onde a gente alcança E o que eu falei anteriormente Da responsabilidade Da gente ser formador de opinião Hoje eu faço isso Com muito mais consciência Quando a gente começa a carreira E você vê Eu faço desde muito menina 14 anos A gente já tava viajando O Brasil inteiro Eu tive o privilégio De muito cedo Fazer sucesso Vender um milhão de cópias Nas Melindrosas Depois em seguida Na minha carreira solo E aí você perde um pouquinho Essa noção Do que você tá atingindo De onde você tá chegando E quando a gente tá mais madura E que você passa A ter essa consciência E tipo assim Que responsabilidade E fiz bem o meu papel Ou não O que que fica Então hoje Com a maturidade É muito bom E aí você vê esse retorno Eu falo que Quando a gente vai indo No início da carreira A gente vai pela No meu caso Vai na estrada E eu fui jogando Sementes Pela janela do ônibus Exatamente o que eu acabei De falar na abertura Jogando semente Pela janela do ônibus E que Hoje né Vamos dizer Retornando Eu graças a Deus Minha estrada tá florida Eu não posso reclamar É que a Sula tava no camarim Ela não viu A minha reflexão Olha que interessante Eu fiz essa reflexão hoje né Não é interessante isso gente Pois é Eu falei das sementes Que a gente planta Ao longo da vida E depois nós vamos Colher os frutos Uma vez eu vi isso Acho que foi na internet Que falava que ia pela estrada Você jogando A sementinha pela janela né E o vento vai levando Vai levando E hoje eu vejo que assim Que bom Eu joguei tanta semente Mas hoje eu tô colhendo Muitas flores Você ainda tem aquele ônibus Cor de rosa Hoje não mais Não tem mais Mas eu lembro Quando você inaugurou Aquele ônibus Foi um mal Foi um maluê no Brasil Tinha um lado bom Que assim Todo mundo me contratava Pra ver o ônibus Pra ver o ônibus Os prefeitos Todo mundo queria entrar No ônibus Eu acho que eu preciso Comprar outro ônibus Olha aí tá vendo Põe lá Faz o museu É melhor que aí Todo mundo vai falar assim Quero entrar no ônibus Aí me leva lá na cidade né Mas funcionou Essa estratégia viu E era o máximo Porque tinha isso Essa coisa aí Eu entrei no ônibus Da Sula Miranda né Foi muito legal Foi uma fase muito boa Ô Sula Eu tô lendo aqui Porque a minha produção É difícil viu Até pra eu esconder As minhas coisas Parabéns pra produção Mandaram muito bem no vídeo Olha Sabem tudo Em abril de 2016 Sabe que agora eu tô Começando a escrever um livro Né Tô na metade já Mas tô escrevendo um livro Que em breve vou lançar Mas você também É escritora Você lançou uma autobiografia Intitulada De Rainha a Serva de Deus Sim Primeiro Como foi pra você Abrir a sua vida Porque autobiografia Nunca é fácil Né E segundo Como que você chegou Nessa ideia Na verdade Esse livro eu escrevi Há mais de 10 anos atrás É mesmo É Eu escrevi esse livro Em 2006 2006 mesmo E não escrevia Com o intuito De ser um livro Eu me converti E aí eu queria Dividir a minha experiência Principalmente com as mulheres Né E mostrar pra elas Assim O que eu tinha conquistado Em termos de mudança de vida Assim A mudança pessoal Mudança de comportamento Mudança de pensamento Eu queria muito Compartilhar isso com as pessoas Mas eu escrevi Pra mim Vamos dizer Um testemunho Você fez o livro Pensando em você também Pra você Eu não tinha nem Na época Eu tinha me afastado Da carreira artística Então eu não pensava Que voltaria mais Eu queria mesmo Ter uma vida Vamos dizer Mas ser a dona de casa Vamos dizer assim Porque desde os 14 Eu trabalho Eu nunca Essa oportunidade De ser a mãe De ser a dona de casa De literalmente Vamos dizer Ter uma vida normal É Eu não A gente não vislumbrava Né E eu adorei Vou te confessar Que eu gostei Nessa parte E eu não achava Que eu ia voltar Então eu escrevi Pra mim E aí apareceu A oportunidade De trazer isso Né Passei por N editoras Não deu certo Fui contratado O contrato mesmo Foi uma loucura Não lancei o livro Mas pra você ver Que tem momento certo Pra você compartilhar isso E aí eu me senti Muito confortável É difícil Você falar assim Mas você abriu Sua vida com detalhes De tudo Mas só vira realmente Eu não vejo Como uma biografia Eu não queria contar Minha história Só por vaidade Pra falar Ah minha vida Foi assim Ou assado Eu queria compartilhar As minhas experiências Do meu crescimento pessoal Do meu crescimento espiritual E aí virou sim um livro Por quê? Porque pra mim É um testemunho Né De transformação de vida Que você sempre pode melhorar Você sempre pode mudar E sempre é tempo De você compartilhar As suas experiências Então assim Não vejo vergonha nenhuma Em nem Até situações dolorosas Que a gente Todo mundo tem Situações difíceis Mas eu falei assim Não Eu vou compartilhar Porque às vezes Essa minha dor É a forma que a pessoa Vai encontrar forças Pra estar se consolado Da própria dor Né Então o livro Foi com esse intuito Aliás O Pedro de Lara Uma vez Num outro programa Que eu apresentava Ele Numa das entrevistas Que eu fiz com ele Ele falou assim Olha Uma vez eu disse Pro Silvio Santos Que se você ficar Sem a televisão Você morre Só Solitário Sem nada Ele falou assim Você tem a cara disso Então eu vou transferir O que o Pedro Falou pra mim Pra você Porque a vida normal Nossa é essa É isso que você falou É reunião de manhã À noite Programa de televisão E aí vai Essa vida nossa É assim mesmo Agora eu fico tão feliz Quando você fala Que você partilha Inclusive as suas dores Com as pessoas Porque pode Mudar a vida Daquelas pessoas Que estão nos assistindo ali Pra você Qual foi a situação Mais difícil De você contar No livro Foram duas situações Uma Que eu fiquei viúva Com 26 anos No auge da minha carreira No auge do sucesso Eu era a rainha dos caminhoneiros Tinha acabado Há pouco tempo Me tornar a rainha dos caminhoneiros Fazendo 25 shows por mês E me envolvi Num relacionamento amoroso E aí Eu com 26 anos Meu marido se suicidou Então quantas pessoas Agora Estão nos assistindo Ou a mãe Que perdeu o filho Que no caso A mãe dele Naquele momento Teve uma dor muito grande Eu tive uma dor muito grande E que se entregam Então a pessoa morreu Ah então A vida acabou pra mim E nunca mais se recuperam Né Então assim Eu acho que Essa é uma das experiências Que mais marcaram Acho que nem tanto Pra mim Assim que eu quis compartilhar Que você pode se reinventar Você pode Crescer novamente E foi muito difícil Pensa no auge da carreira Aconteceu isso A mídia toda Em cima de mim E é muito difícil Você reconstruir Né Porque uma notícia boa Você sabe A notícia A notícia ruim Ela não é um estrom Mas às vezes Pra você consertar Isso às vezes Nem tem mais conserto Pra muitas Dependendo da sua postura O que eu digo sempre Eu sou palestrante hoje Agora eu tirei Cantor, apresentador Decorador, escritor Eu vou entrar na faseante agora Ah tá E na minha palestra Eu falo exatamente sobre isso Uma atitude muda tudo Então a minha atitude A minha postura Diante dos fatos É que fizeram a diferença Pra hoje servir como uma referência E um exemplo pras pessoas E uma outra situação Foi que também Aí depois que eu me recuperei De tudo isso Tava no auge Tudo de novo Conquistei Vou fazer um programa de televisão E aí ganhei um programa Ganhei Eu investi pra fazer esse programa E conquistei No SBT Aí saiu um boato Que eu era o pivô da separação Do maior apresentador Da TV brasileira Do Silvio Santos Não é isso? Isso Que foi outra Né? Um avalanche Na minha carreira É pra você Lidar com isso Imagino que tenha sido muito difícil E aí mais uma vez Mas hoje eu entendo Que realmente Deus escolhe Aquela Deus capacita os escolhidos Exatamente E ele me usou Exatamente E tá usando agora Nesse momento Porque às vezes você Aí também sofreu uma situação No seu trabalho Perdeu o emprego Eu perdi o programa na época Pois é Que eu lutei tanto pra construir E uma coisa que eu não tinha culpa No cartório Né? Então hoje todo mundo sabe Me respeita A própria Graças a Deus A família do Silvio E o próprio Silvio Me recebem no SBT De braços abertos Porque sabem Né? Que foi um grande boato Mas assim A sua atitude A sua postura O seu comportamento E como você Não é o principal As suas reações Vão falar mais Do que as suas ações Ao longo da sua vida Sula Olha Eu queria ficar a noite inteira Conversando com você Falando sério Porque Não É demais O programa ao vivo É assim É gostoso demais É o máximo Adoro Mas eu não vou deixar você Sair daqui Sem você Olhar pra aquela câmera lá E contar pra gente Hoje Como que a Sula Miranda Se vê quando se olha No espelho Olha Eu vou dizer no bom sentido A palavra orgulho Não é uma coisa boa Mas nesse ponto Eu tenho o orgulho Do bem De falar assim Puxa vida Eu sou uma vencedora Uma guerreira Continuo ainda lutando Com todas as minhas forças Só que hoje Eu aprendi a lutar Com o Senhor dos Exércitos Que com ele Ninguém me vence Ninguém pode me vencer Agindo Deus Quem me impedirá Então hoje a minha vida É trilhada sobre isso Ele é o rei Eu sou a serva Como diz o título Do meu livro De rainha Mas por que de rainha? Porque pro mundo Eu tive título de rainha E tenho Não abro mão Viu gente Não deixei de ser não Mas Pra Deus Eu sou uma serva Então eu quero que ele me use Como tá me usando Nesse momento Pra falar pra você Que você Pode sim Transformar a sua vida Você pode mudar a sua história Eu mudei a minha Você muda a sua Todo mundo pode mudar sempre E o que vai fazer a diferença São as suas reações As ações Aos momentos mais difíceis Que você enfrentar O que eu vou falar vai? Eu vou te dar um beijo Obrigado por você ter me Obrigada pela oportunidade Lindo seu programa Parabéns Que astral Deus abençoe muito Muito obrigado Parabéns E ó Tenho certeza que essa palavra Que você deu Foi pra aquelas pessoas Que estão nos acompanhando Que é o maior desemprego Da história né Quantas pessoas Estão sofrendo Ó Eu não vou ficar Com essa responsabilidade não Vou passar pra Deixa eu ver Faz o seguinte ó Puxa pra cima Escolhe um aí Que a gente Dois né São dois Então vamos lá Eu vou apertar aqui Escolhe um O que você quiser aí Vai Vamos nesse aqui 9 e 9 é da onde? Vamos lá Atenção Não faço a menor ideia Sula Miranda Eu te amo Raimundo de Bacabal No Maranhão É o primeiro que ganhou Maranhão Pronto Já dei um print aqui Vamos lá Mais um Mais um Vamos lá No susto né Porque Ai meu Deus Vai esse aqui 28 é onde? Onde é 28? Sula Eu te amo Radialista Danilo Moreira De IEC IEC na Bahia Não é Bahia? Bahia né Show de bola Sula Vamos cantar mais uma Pra terminar Muito obrigado Deus abençoe você Obrigado por ter vindo Mais sucesso Parabéns Sua Miranda É o seguinte Quinta-feira Nós estamos de volta 8 e meia da noite No feriadão Com o nosso Tribuna Independente Continue com a gente É a melhor programação pra você Fica com Deus Tchau Quantas vezes você se machucou Quantas vezes que brincaram Com seus sentimentos E toda vez é assim Você sempre se levanta E cura a dor Do seu sofrimento Não adianta mais chorar Levante a cabeça Siga em frente Sem ter medo de nada O que passou Não vai mais voltar Por isso Tente ser feliz Mais uma vez Erga estas muralhas Abra uma passagem E coloque um portão Você é quem decide Quem entra ou não Estou aqui de fora Sempre a te esperar Mas quero entrar Somente se você deixar Te darei o mundo Se você quiser Basta apenas me aceitar E me deixar agir Te darei o céu E todas as estrelas Serei o teu amor Por uma vida inteira Quantas vezes você se machucou Quantas vezes que brincaram Com seus sentimentos E toda vez é assim Você sempre se levanta E cura a dor Do seu sofrimento Não adianta mais chorar Levante a cabeça